Olá, pessoal. Muito boa tarde. Estamos começando mais uma live de fotografia. Hoje é segunda, duas e meia. Esperar um pouco o pessoal chegar e alguém me dar o ok de que está me ouvindo. Obrigada. Oi, Eros. Querido, Eros está assistindo bastante as nossas lives, né? Fico bem feliz com isso. Está me ouvindo bem? Está tudo certo? Oi, Sor Regis. E aí, Andrews. Nossa, dá muita saudade de vocês, né? Então, galera, eu hoje quero trazer para vocês a história de uma fotógrafa brasileira chamada Cláudia Andujar. E eu acho legal trazer trabalhos de fotógrafas e fotógrafos porque aí a gente começa a ver fotos de outras pessoas e descobre o que gosta, o que não gosta, né? Pode ter uma ideia legal, pode conhecer uma história legal, pode também conhecer um pouco mais sobre o nosso país, né? Ou outros lugares também. Acho que a fotografia tem esse poder, assim, né? E a fotógrafa que eu trago hoje... Deixa eu mostrar aqui para vocês quem é esta moça, que já não é mais tão moça. Ela é muito conhecida por fotografar os povos indígenas Yanomami, que ficam lá no nortão do nosso país. Roraima e Amazonas, aquela região... Essa é a Cláudia, né? Um pouco mais jovem. Nessa época... Era a época que ela estava fazendo o trabalho que eu vou mostrar para vocês. E ela, nos anos 70... Na verdade, ela nasceu na Suíça e veio para o Brasil. E ela ficou muito tempo vivendo, convivendo com os povos Yanomami. Então, ela começou a fotografar e fez um baita trabalho de fotografia sobre esses povos. E aí, essas fotos acabaram servindo como uma ferramenta para lutar pela causa deles, que tem muito a ver com o direito da terra, né? De permanecer naquele território e desse território não ser invadido e degradado. Eu vou mostrar aqui alguns... Ela tem uma série de retratos onde ela mostra muito as feições das pessoas. Ela usa muito... Queria também que a gente observasse as fotografias, né? Pensando no que a gente já falou em lives passadas. Por exemplo, a questão da luz e sombra. Como ela usa esse efeito da luz vir de um lado e aí ficar... É um jogo usando a luz e a sombra assim e trazendo mais atenção para uma parte da foto, né? E aqui também esses retratos têm bastante essa característica, né? E foca bem nas pessoas. Como eu também já comentei, né? Quando a gente tira um retrato e a gente quer mostrar a dignidade dessa pessoa, a importância da existência dela, é legal o retrato ser de frente, né? Eu pegar a pessoa... Eu estar na altura dela, né? Que também quer dizer que essa pessoa é igual a nós, né? No sentido de não tem inferior, superior, assim. Essa foto aqui, a luz está vindo bem de frente, né? Dá para ver aí, foca um pouco no olhar, assim, no brilho do olho. O que que traz esse olhar? O que que esse olhar transmite para vocês, né? Para cada pessoa vai ser uma história diferente também, né? E, Sora, mas por que preto e branco? Essas fotos tudo preto e branco, né? Eu acho que tem várias respostas para essa pergunta, mas o preto e branco faz com que a gente possa ver mais a expressão, a emoção das pessoas, né? E aí a cor não tira a atenção, assim. Às vezes a cor pode nos distrair do que a pessoa realmente quer mostrar, assim, né? Que é a emoção desse momento. Né? Essa foto aqui também é super bonita. Vocês conseguem ver que ela segue uma linha, assim, né? As fotos são muito parecidas. Elas têm uma lógica, digamos. Ela está na mesma distância das pessoas, né? Estão usando esse efeito de luz e sombra. Estão mostrando muito o olhar, né? São fotos que eu vejo que têm muita sensibilidade, assim. Essas fotos aqui já começam a mostrar mais o cotidiano das pessoas, né? Das aldeias, assim. E elas trazem um dinamismo, assim, né? Uma... Tipo, uma velocidade, um movimento, né? Então... Dá pra ver, por exemplo, essa aqui. Fofinha. E esse efeito borrado, né? Que é... Provavelmente ela estava na mesma velocidade que a criança. E aí o fundo ficou borrado. Porque elas estavam se mexendo, né? Ela e a criança. Traz essa ideia de movimentação de um povo que está vivo, né? Que está existindo, que está criando sua vida todos os dias ali, né? Essa aqui, fofinha, também na água, né? A água está em movimento também. Essa bem, né? As pessoas... Provavelmente essas pessoas estão se mexendo naquela hora. Então dá esse efeito borrado, assim, né? Traz essa alegria, né? Uma dinâmica, assim. Essa foto um pouco parecida com a outra, né? Essa também... Pra onde vocês olham primeiro nessa foto, né? Eu olho pro olhar da criança. Eu acho que... É pra onde ela queria chamar atenção. E, geralmente, quando a gente quer dar dignidade pra uma pessoa numa foto, né? Trazer a importância da existência dela. Trazer essa conexão, né? De pessoa com pessoa. A gente foca nos olhos, né? Os olhos têm esse poder. Olhar no olho do outro, né? Essa pessoa, ela é igual a mim, no sentido que... Também é uma pessoa, né? Tão importante quanto eu. Aqui é uma foto um pouco mais diferente das outras, né? Um outro momento, sim. Esse aqui também tá falando da cultura deles, né? Aqui uma foto com cor daí. Um pouco diferente. E aqui vocês podem ver como o azul chama muito atenção, né? O azul é quase um personagem dessa foto. Ele é muito importante, né? Esse azul da água, assim, né? Essa aqui também, né? Já dá uma outra... Um outro ar, assim. Então, eu trouxe aqui um mapa pra gente ver onde que... Que terra é essa, né? Onde é que eles estão? Aqui dá pra ver o mapa do Brasil. Então, dá pra ver que eles estão lá na fronteira com a Venezuela. Os Yanomami estão na Venezuela também, tá? E essa parte em amarelo é a parte que seria brasileira, né? Quando a Cláudia tava lá nos anos 70, ela começou a perceber... Assim, ela vivenciou, né? Como era uma luta pra eles sobreviver ali. Porque, por exemplo, o pessoal tava construindo rodovia no meio da terra deles, né? Tavam vindo muitos garimpeiros. Tavam fazendo muitos garimpos. Então, contaminando a água, né? Degradando a natureza. Isso tudo impacta muito e matou muita gente, né? A história do nosso país é uma história de genocídio indígena, assim. De várias formas, né, gente? E a Cláudia presenciou tudo isso. E ela, então, criou uma ONG que na época lutava pela criação de um território Yanomami, né? Porque, nos anos 70, não era um território demarcado. Essa terra, né, fruto da luta tanto dela e dessa ONG quanto deles, não é o que ela fez sozinha, né? Ela lutou junto com eles. E só foi demarcada a terra em 1992. Tempo depois. Mas foi bem importante pra que eles tenham o direito de permanecer lá com saúde, né? Junto com a natureza. Sem serem invadidos por várias outras coisas, né? As fotos da Cláudia rodaram o mundo. Ela ganhou muitos prêmios, né? E também pensar a importância do mundo conhecer, né? O mundo e nós também, né? Dos brasileiros conhecerem esses povos, né? Quem são essas pessoas? A importância da existência delas e da luta delas, né? Então, as fotos serviram muito a essa causa, assim. E aí, um trabalho mais recente dela, que eu vou mostrar agora aqui, se chama Marcados. E vocês podem perceber que ela fotografou as pessoas com números, né? Elas estão numeradas, elas estão marcadas. E o que que vocês acham que ela quis dizer com isso, né? O que que remete essas imagens pra vocês, né? O que que vem na nossa cabeça quando a gente vê pessoas numeradas? Aqui, né? Um conjunto de várias. Essa foto é de uma exposição que ela fez, né? E daí, então, o título Marcados pra Morrer. E aí, ela explica, né? Peguei aqui uma frase dela pra gente dar uma olhada. Em campos de concentração do nazismo, do holocausto, né? Os prisioneiros eram marcados com números tatuados em seus braços. Pra mim, eles eram aqueles marcados pra morrer. O que eu tentei fazer depois, com os Yanomami, foi marcá-los pra viver, pra sobreviverem. Então, ela tá... É uma provocação, né? E aí, o que eu quero que eu trago aqui agora também é uma foto bem atual desse ano, nesse território, né? Que já tá demarcado, mas que ainda sofre muito com garimpo ilegal, né? E com a contaminação das águas. E agora, com a questão da pandemia, é ainda pior, né? E, enfim, o nosso governo, ele não ajuda muito nessa questão, né? Então, como é uma luta constante, assim, né? A questão dos povos indígenas no nosso país, de terem o direito à vida, ao seu território, à saúde, né? A sua cultura, de viver do jeito que, né? Como diz a sua ancestralidade, assim, né? E aqui, uma foto... Essa é a Cláudia, junto com o Davi Kopenawa, que é uma liderança Yanomami, que tem feito muitas falas, que tem falado muito, né? Sobre a causa deles, assim, uma pessoa bem importante do nosso momento, assim. E... Pra também trazer a ideia de que é uma luta conjunta, né? Ela não tá salvando ninguém, ela não tá fazendo nada por eles. Ela só tá trazendo o olhar dela através das imagens e contribuindo com essa luta, assim, né? E aí, trazer também, espero que funcione, um vídeo, que é um vídeo um pouco forte, mas é bem atual também, que é uma campanha que tá usando as imagens dela, então achei bem interessante. Então agora eu participo, O que é que eu sou! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Ai, meu Deus. É bem forte, né? Mas eu achei interessante que trouxe as imagens das fotos dela para fazer um vídeo que é bem atual e que as notícias são fictícias, como diz ali no final, mas se a situação não mudar, pode ser que isso aconteça mesmo, né? E eu acho que, às vezes, a gente precisa, assim, chocar um pouco a população, né? Porque parece que só assim isso traz um pouco as pessoas à consciência, né? Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu tentei trazer um exemplo de como a fotografia pode servir como uma ferramenta para a gente lutar por direitos, lutar pelas nossas causas, para mudar a sociedade na direção daquilo que a gente acredita, assim. E é isso. Tenham uma ótima tarde e um abração. Tchau. Tchau. Tchau.